Vem pra economia! Sabe onde você encontra a economia todo dia? Aqui, na Rede Economia. Arroz caiteiro 21,95, condensado Italac 13,99, batata congelada Taste Fries 10,99, linguiça para churrasco Pedigão 13,99, alcatra 29,98, picanha Minerva Nobre 39,90, papel higiênico Bob com 12,8,80, amaciante Downy 450 ml 6,99, sabão em pó Tixa 9,98. Rede Economia. Tudo pra você economizar mais.